Sabe aquele sentimento de impotência? Aquela angústia porque você gostaria de ajudar mais uma pessoa que precisa de você, mas você também percebe que aquela pessoa não está realmente querendo a sua ajuda, ou que se você fizer um pouco mais, pode ser que você, ao invés de ajudar, você atrapalhe a evolução, a vida dela, enfim, tudo que ela está vivendo? Bom, nesse vídeo eu quero falar como é possível e o que aconteceu, na verdade é uma verdade chocante mesmo, sobre algo que eu descobri baseado numa experiência que eu tive no ano passado, e eu também quero te falar o que verdadeiramente me ajudou a contribuir, a auxiliar uma pessoa da maneira correta. Bom, eu lembro que no ano passado, eu não lembro exatamente a época ali, mas eu tive um desafio na minha família muito grande, e aconteceu uma situação, uma pessoa bem próxima da minha família, e uma pessoa que é bem próxima, mas que eu não era tão afim, não era tão próxima dela no dia a dia, e foi um grande desafio pra mim porque essa pessoa não tinha mais ninguém pra pedir ajuda, a não ser eu, porque as pessoas da família dela não se afinizavam com ela, já tinha perdido os pais, e ele estava doente, precisava de um auxílio, precisava de alguém pra ajudá-lo, e eu fiquei naquela situação assim, puxa vida, até que ponto eu ajudo, até que ponto eu não ajudo, e aí veio aquela questão assim do terapeuta, né, puxa vida, é pessoa da família e eu não vou ajudar, porque eu sempre ensino aos meus terapeutas, que acompanham o top terapeuta, a impor alguns limites no processo de ajuda dentro do consultório, porque tem pessoas que às vezes querem ultrapassar alguns limites, não querem fazer a parte delas, não querem fazer o que é proposto dentro do consultório, e esperam que o terapeuta resolva os problemas dela. Então, naquele momento, você, terapeuta, ou quem é terapeuta, já começa a explicar como funciona o processo, porque dentro de um trabalho terapêutico, baseado no que eu ensino, talvez 30% mais ou menos seja a função do terapeuta na ajuda, no processo de ajuda, mas os outros 70% é a própria pessoa que tem que fazer por ela. Então, eu sempre digo que nós não damos o peixe, mas nós ensinamos a pescar. Então, se a pessoa não tá verdadeiramente comprometida em fazer algo pra mudar a sua jornada, mudar a sua história, resolver aquela situação, nada vai resolver por ela, a não ser ela mesma, né, então eu comecei a me questionar sobre esses pensamentos que vinham na minha mente, puxa vida, ajudo, não ajudo, o que que eu faço, pra onde eu vou, e foi um processo difícil, foi um processo muito doloroso, porque eu comecei a me envolver sem querer na situação, ao invés de ajudar, eu comecei a me envolver, porque eu me senti sensibilizada demais, e ao mesmo tempo me senti impotente, porque eu via que certas ações que eu tentava fazer pra auxiliar, não resolviam, então todo o conhecimento que eu tinha, eu procurei passar pra aquela pessoa, ajudar ela da melhor forma, e eu comecei a ver que não tava tendo resultado, e que essa pessoa ficava cada vez pior. Até que chegou o ponto que a gente discutiu, brigou, eu me afastei, pra você ver, né, eu não sou uma pessoa que brilha com as pessoas, eu não sou uma pessoa 100% tranquila, eu tenho os meus momentos de ser enérgica, de impor limites, eu não tenho problema nenhum de impor limites, eu sei dizer não, agora eu não sou aquela pessoa brigona, que discute por qualquer coisa, isso não. Então pra chegar a esse ponto, foi um processo muito difícil mesmo, pra eu ter que impor os limites dessa maneira, né, meio que discutindo, você deve imaginar que não foi fácil. Mas aí eu passei por toda a situação, e depois que eu passei, olhando pra trás hoje, isso faz mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, eu percebi que eu não tava ajudando, eu tava me envolvendo na vida daquela pessoa. Eu tava querendo fazer por ele, ao invés de deixar ele fazer o que ele tinha que fazer, respeitar, porque como ele era uma pessoa sozinha, não tinha ninguém, então eu tinha que respeitar esse momento, que era um momento de reflexão, que ele precisava viver, era um momento que ele precisava se resguardar, e que eu tinha que respeitar, mas não, eu tinha aquela ânsia de querer ajudar, de querer resolver as coisas, de não deixar passar pela dificuldade. E aí vem a grande sacada, a grande verdade que eu descobri, que é, você não pode se envolver, mas você pode ajudar. Então saiba os seus limites, não só dar limites, mas saiba o seu limite. Todas as pessoas têm um limite, e você tem que saber qual é o seu e o da outra pessoa, e não invadir o espaço da outra achando que você tá fazendo o máximo, e na verdade muitas vezes você tá atrapalhando o processo da outra pessoa. A outra pessoa precisa viver aquilo. É como eu brinco, né, sempre, ela tem que bater a cabeça na parede, ó, cheguei a bater aqui, ela tem que bater a cabeça na parede, né, eu tive que bater aqui pra ver que dói o cotovelo, eu tive que bater a cabeça na parede pra aprender que ali dói, é que nem criança. Às vezes ela tem que botar o dedinho na tomada pra ver que dá choque, porque só dizer não vai, não vai, não vai, não vai, não faz, sai daí, não sei o quê, não adianta, porque ela tem a curiosidade. Então às vezes a pessoa precisa passar pelo processo de sofrimento, porque vai ser uma grande libertação pra ela. E eu percebi que eu me afastei dessa pessoa, depois a gente conversou, retomamos a nossa amizade, ficou tudo bem, hoje está tudo bem, mas eu precisei passar por esse extremo pra entender que eu precisava me afastar e parar de me envolver onde eu não devia me envolver. É bem aquela história, estava metendo o nariz onde eu não era chamada, né, então observe se você também não mete o nariz onde você não é chamado, às vezes, tá? Observe isso atentamente, não se envolva num problema que não é seu. Eu sempre falo algumas coisas parecidas com isso nos vídeos, e hoje eu quis aqui explorar um pouco mais de uma história real que aconteceu comigo há um tempo atrás, e que mexeu muito comigo. Foi bem desafiador. Não foi fácil passar pela situação sem eu também sofrer junto, mas eu consegui, e foi uma grande libertação pra mim e uma grande libertação pra essa pessoa. Então, observe atentamente quando você se envolve demais no problema do outro. Não é pra se envolver e sim ajudar. Ajudar é uma coisa, se envolver é outra, tá bom? E eu posso dizer que uma das ferramentas que mais me ajudou, sinceramente, tô dando um depoimento sem querer querendo aqui, porque eu lembrei agora, tá? Não tava no script do vídeo, inclusive eu tenho sempre o script aqui perto, mas eu lembrei que eu comecei a fazer fervorosamente a conexão de quatro etapas. Foi uma das técnicas, eu lembro que naquela época ali, o Bruno tava, eu acho que ele tava fazendo algum trabalho do chamado da luz, e eu me lembro de assistir um webinário e de fazer a conexão de quatro etapas ao vivo ali, na palestra online com ele, e naquele momento eu me dei por conta, puxa vida, essa é a forma que eu posso ajudar essa pessoa. E eu comecei a fazer a conexão de quatro etapas, né, envolvendo todo o planeta na oração, e no final sempre mentalizava essa pessoa. E eu lembro que nem uma semana depois de fazer todos os dias antes de dormir, essa pessoa, então, veio conversar comigo, a gente também conversou e ficou tudo bem. Então, às vezes, pra você resolver situações de conflito, pra você resolver até situações da vida, do dia a dia, esse trabalho realmente faz a diferença. Então, eu tô aqui, queria falar pra você um pouco dessa experiência, né, e de como é importante você saber até onde você pode ir, conhecer os seus limites. Inclusive, se você é uma pessoa que não conhece limites, e que tem dificuldade, às vezes, de dizer não, ou de não se envolver, eu peço que você faça um exercício muito simples. feche os olhos, fique em silêncio por alguns segundos, e imagine ao redor de você uma grande bolha dourada que te envolve, um círculo que te envolve. E imagine que aquele espaço é seu, só seu. E coloque ali dentro tudo o que você mais ama. Coloque tudo o que você mais ama, pessoas, coisas que você ama, tudo o que você quer que esteja perto de você. Mas envolva isso nessa bolha dourada, pra sentir o seu espaço, pra impor o seu limite. Tá bom? Então, além de te falar aqui uma verdade bem, que pra mim, na época, foi muito chocante, porque eu não tinha vivido tudo isso na família, às vezes, na família é mais desafiador do que dentro do consultório, por exemplo, porque dentro do consultório você não conhece a pessoa, mas na família é a família. Então, às vezes, a gente acaba se envolvendo mais mesmo. Foi um grande aprendizado pra mim. Hoje, eu me sinto muito melhor com relação a essa situação e eu sei que eu ajudei. Eu sei que eu fiz muito mais a minha parte do jeito que a coisa se desenrolou do que como eu tava conduzindo anteriormente. Tá bom? Então, essa é a sacada de hoje, esse é o vídeo de hoje. Quero te pedir que você fique atento, porque amanhã, as inscrições pro programa avançado do Chamado da Luz vão abrir. E eu não sei se você já viu, se você já acompanhou, mas quem entrar no Chamado da Luz pelo meu link, vai ganhar cinco super bônus e mais dois top bônus. E eu vou, inclusive, amanhã divulgar, não sei se você já viu, se você ainda vai ver, mas um vídeo onde eu vou falar especificamente que bônus são esses, que presentes são esses pras pessoas que entrarem nesse programa avançado do Chamado da Luz pelo meu link, pela minha indicação. Então, se você realmente vem acompanhando o meu trabalho, se você quer verdadeiramente mudar a sua jornada, conhecer mais sobre si mesmo e usar tudo aquilo de melhor que eu uso na minha vida, no meu dia a dia, pra mudar a minha vida, fique atento, então, que amanhã você vai ter acesso a todas as informações pra saber como se inscrever nesse programa avançado do Chamado da Luz. Tá bom? Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!